E chegou o mês de março, finalmente eu tenho gente que tá achando que até fevereiro foi muito longo ou então que foi curto, passou rápido demais, de janeiro já pra março, o carnaval passou assim Estamos aqui meus amores, trazendo pra você, que é do signo diárias Quais as previsões do tarot pra você nesse mês maravilhoso? Vamos ver o que o tarot Lenormand diz pra você no amor? Amor, ariano, ariana, coisa mais linda, a carta do buquê, muito suave, muito tranquilo os movimentos, as emoções, os envolvimentos pra você nesse mês de março O que eu posso dizer é o seguinte, pra quem tá solteiro, um período de muita sorte Muita sorte no amor nesse mês de março pra você, ariano, ariana E pra quem está casado num relacionamento bacaninha já há algum tempo Também um período muito suave, muito harmonioso Encontros, diálogos, você se acertando Crises que poderiam estar acontecendo em meses anteriores Vai ficar pra trás Esse mês de março, para o amor, pra quem tá solteiro e pra quem tá casado Muito gostosinho, né? Muito legalzinho Aproveitem, viu? Aproveitem essas vibrações E que agora? O que vocês acham? Vamos verificar como vai ser o mês de março pra você diárias No profissional, no financeiro Vamos lá? Da do enforcado Meus amores, a carta do enforcado pra você que é diárias Diz o seguinte, ó Mudanças É preciso fazer mudanças Muitos arianos já fizeram mudanças no final do mês de fevereiro Meio do mês de fevereiro e final do mês de fevereiro Pra que isso aqui começasse a surgir O resultado dessas mudanças já no mês de março O enforcado pede mudanças Se existe algum ariano, alguma ariana com alguma coisa travada Alguma coisa que tava impedindo o fluxo de vocês Com certeza, nesse mês de março, isso já vai começar a desprender E se ainda não Se você ainda tá se sentindo amarrado em algumas coisas Meu irmão, minha irmã do signo de Ares Por favor, tomem uma providência Não fiquem escravos de condição que não é nem normal Nem natural para um ariano O ariano fica angustiado Ele sofre muito quando as coisas começam a demonstrar Alguma pedra no caminho Algum obstáculo, alguma situação Vocês são rápidos de resolver Resolvam Pulem Voem Mas não fiquem Permitindo que essas amarras Atrelem vocês a essa estagnação Tá ok? Cuidado Vocês são pessoas dinâmicas Não se deixem parar por nada Tá bom, Arias? E vamos para a saúde No caso da saúde, eu gosto do tarô do grau Eu quero uma vibração do tarô do grau Para os arianos no mês de Marta da Roda da Fortuna A carta da Roda no tarô do grau para os arianos Me diz o seguinte, ó Podemos estar passando por momentos de baixa Mas março com certeza vai ser um mês muito melhor Por quê? Já te digo por quê Porque no dia 21 de março Já estaremos entrando com sol em áreas Então áreas Nesse momento agora que estamos com sol em peixes Pode ser que seja um pouquinho mais letárgico Cansadinho Amarradinho para vocês na parte da saúde Mas tudo isso vai passar Elevando a energia de vocês A partir do aniversário do signo de Ares Que é no dia 21 de março Tá ok? Então deixa passar essa sensação Deixa passar esse peso Que isso logo vai melhorar Agora, se por um acaso Vocês estão pressentindo Que está realmente muito pesado E é preciso mudar Indico a vocês arianos e arianas Cuidem muito da parte da circulação Bom? Cardíaca, circulação E também alguma coisa na área da ansiedade Então busquem seus psicólogos Tomem seus remédios certinhos Ou voltem a fazer os seus exercícios A sua academia Aquelas coisas que faziam com que vocês descarregassem a tensão Tá? Voltem as suas antigas rotinas Para que vocês se sintam bem melhores E o que o oráculo do presente diz para você Transformar Ares É hora de transformar Transformar os caminhos Um mês de grande movimentação Lembra? Lembra o que aparecia A carta do enforcado? Quando a gente sai daquele momento travado Tudo é possível Tudo é possível Vocês têm uma mente ávida Vocês têm muito potencial De criação De movimentação Porque é um fato Dentro da lei da ação e reação Quando a pessoa tem uma atitude produtiva Tudo vem até ela Todas as coisas boas da criação do universo Vêm até você Então transforme essa situação que você está agora Ok, Ares? O sucesso está no teu caminho E está nas tuas mãos Um grande beijo, meus queridos Eu sou Cássia Suzana E te convido Se você gostou dessa leitura Por favor, entre em contato Que vai ser um prazer Atender você Meu querido e minha querida Do signo de Ares Até um beijão E até abril Não é mesmo? Tchau, tchau